Oi pessoal, estamos aqui de novo no quadro Saúde e Bem-Estar. Eu sou o doutor Túlio e vou conversar com vocês hoje a respeito de planejamento familiar, prevenção de gravidez após 40 anos. A mulher, mesmo depois de 40 anos, na verdade até a hora que ela entra em menopausa, ela corre o risco de engravidar. Mas a partir de 40 anos, a prevenção de gravidez, ela tem que ter alguns cuidados, principalmente não usando métodos com estrogênio, que aumentam o risco de doenças vasculares, varizes, tromboses e outras doenças cardiovasculares. Então a gente tem que usar, primeiro, os métodos de barreira para paciente que não é casada, é importante também no sentido de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E dos métodos hormonais, a pílula, a injeção ou os métodos, os LARCs que a gente fala, que são os implantes que podem ser implantados no braço ou no útero só com progesterona. Os LARCs, eles têm uma vantagem adicional. Além de serem os métodos mais eficazes para prevenir gravidez, eles evitam ou ajudam a evitar para que pacientes que têm um risco de ter mioma no útero, de ter endometriose, que têm muito sangramento e anemia. Eu costumo falar para minhas pacientes, se ela deseja engravidar, ela tem todo o direito e nós, médicos, temos que cuidar para que aquela gravidez aconteça da melhor maneira para a mãe e para o bebê. Mas a gravidez depois de 40 anos tem alguns riscos. Ela tem mais risco de hipertensão, de diabetes e de cromossomopatias, por exemplo, a síndrome de Down. Então, a paciente que não deseja gravidez, ela tem que ter um método anticoncepcional efetivo, porque ela tem que ter em mente que se acontecer uma gravidez, vai ser uma gravidez de um risco maior. E aí é procurar o seu médico, ter uma boa orientação para que essa mulher não corra o risco de uma gravidez indesejada. Então, gente, os métodos anticoncepcionais estão aí à disposição, mas as mulheres precisam procurar uma orientação médica para que elas não corram o risco de ter uma gravidez não planejada no momento em que a gravidez ainda vai ser uma gravidez e um risco maior. Um beijo para vocês, gente, uma boa semana e até a semana que vem. Um beijo para vocês, gente, uma boa noite.